Na aventura escorpionária de hoje, o Homem-Aranha vai precisar de uma vacina para conseguir finalmente aplicar uma vacina secreta na Ladybug. Afinal, ela só quer saber de ficar beijando seu namorado Cat Noir, e o Homem-Aranha sozinho não dá conta de todos os crimes da cidade. Assim, ele vai atrás do incrível e épico Scorpion Gamer, seu maior ídolo. Scorpion consegue com seus amigos Breno Henrique e Júlio Nib, a vacina secreta mágica capaz de fazer a Ladybug parar de beijar seu namorado. E sua missão no final é tentar aplicar essa vacina na Ladybug para que ela possa ajudar ele a salvar a cidade dos vilões. Então, bora para a aventura. Uhul! Brincando com a água no esgoto com o meu incrível amigo Scorpion Gamer! Scorpion, cadê você Scorpion? Ué, o Scorpion estava por aqui brincando comigo nessa água super suja do esgoto quando ele falou que era cristalina e resolvemos pagar uma viagem de 10 mil reais para o Pantanal Mato Grossense. Como eu amo o interior brasileiro! Ai, ai, agora tem um problema acontecendo aqui na cidade, porque a Ladybug está beijando o Cat Noir. Ela está beijando muito o Cat Noir porque agora eles estão namorando. E daí, eles não estão mais salvando a cidade dos criminosos, né? Então, eu vou ter que trabalhar muito. Então, eu já sei o que fazer. Vou pedir para o Scorpion uma vacina para que eles dois parem de se beijar e me ajudem a salvar a cidade. Scorpion Gamer, como você está, meu querido amigo doido? Você é doido, doido, guys. Eu estou lavando meu money e agora fazendo excursão para Pantanal Argentina. Você é doido, doido, guys. O cara é incrível. Hoje eu estou aqui no vídeo Scorpionário com o Scorpion sendo um argentino por um dia. Você é doido, doido, guys? Caramba, Scorpion. Você é doido, doido, guys. Cara, você vai colecionar carros secretos hoje também? No táxi. Hoje nós iremos, guys, atravessar a fronteira da Argentina com o Peru nesse negócio meio escondido. Venha cá, venha cá. Vamos atravessar a fronteira, vamos atravessar a fronteira, guys. Vou aqui encontrar o Scorpion, o Scorpionário. Vai com calma, Scorpion, vai com calma. Espera aí. Vai, Scorpion, vamos. Estou com calma. Eu não sei se isso é pesado, guys, mas olha o que eu vou fazer. Uma moto. Guys, cuidado que eu posso cair. Vamos, guys. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Não! Não, Scorpion, você usou a moto pra ir rapidinho ali na esquina. Virou o Maurício. Uou, galera. Eu estou aqui atrás, Homem-Aranha. Eu não consegui atravessar nem a fronteira, doido. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, galera, não pode ser. O Scorpion sofreu um acidente de moto. Scorpion, Scorpion. Como é que você está? Ai, guys, já estou bem que aqui é videogame e a computação gráfica, né, guys? Mas foi cinco minutinhos e uma catinha de moto. Olha, o que você quer? Na verdade, olha só, eu preciso da sua ajuda, porque a Ladybug e o Cat Noir estão dando muitos beijos secretos. E eu não posso deixar isso acontecer. Primeiro que a Ladybug é a minha crush. Eu amo a Ladybug, eu quero muito beijar ela. Eu não quero que o Cat Noir fique beijando ela. Segundo, que eles têm que salvar a cidade, porque a cidade está cheia de bandido. E eu não consigo dar conta de todo mundo sozinho. Então... Você quer uma ajuda para conquistar a garota, guys? Não, Scorpion, não, Scorpion. Eu vou precisar da sua ajuda para você pedir para o seu incrível amigo modelador Breno Henrique, BH em Play, para ele fazer uma vacina e pedir para o Júlio Nibir criar um plugin para fazer essa vacina funcionar na minha amiga Ladybug. E daí sim, nós vamos ser felizes. E daí eles vão poder salvar o crime. Quer dizer, salvar o crime. Tá, agora aí, só que eu vou precisar de um favor, é. Qual favor, é? Preciso que você vá no Bunger Shot, pegue um cartãozinho e traga para mim e dá para o Breno Henrique. Eu não, porque daí eu vou te dar um cartão do Starbucks igual eu tirei daquela vez e tu fica copiando o meu conteúdo que eu copio da gringa. Tá bom, tá bom. Vou falar com o Breno Henrique e vou conseguir para você um cartão, uma vacina elemental. Obrigado, Scorpion! Ai, esse cara é fenomenal, meu maior ídolo. Galera, vocês gostaram dessa brincadeira de Scorpionária aqui no canal Brook Games? Vá deixando seu joinha, se inscreve no canal, porque nós estamos prestes a bater a nossa meta de 12 inscritos. Galera, eu estou muito, muito, muito ansioso para chegar a 12 inscritos aqui no canal, porque, sei lá, eu gosto do número 12. Então, tamo junto. Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora, se ele vai conseguir a vacina do Júlio Nibir. ou não. Amor, você tá linda, meu amor. Ai, me dá um pouco de raio, você me beija toda hora. Eu não quero que você saia do meu beijo infinito das moléculas do Breno Henrique. Beijo elemental de fogo, amor, olha. Quando ele modelou essa sua linguinha, ficou uma delícia. Eu não quero mais salvar a cidade. Eu só quero beijar você para sempre, meu amor, e ninguém vai me tirar de vo... De você. Que fé que vir. Ai, me beija toda hora, então, meu gostoso. Bola de pelo. Ai, que beijo delicioso. Gosto de menta. É, galera. Parece que o beijo está bom. Ah, não acredito no que eu estou vendo. Para mais perto aqui, bem mais perto. Fica do lado deles, olha. Vai. 3, 2, 1 e vai. Ah, que aventura escorpionária. Não acredito no que eu estou vendo. Cat no ar, que beijoqueira. É, a coisa está esquentando. Quer saber? Vou chamar o Breno Henrique para modelar uma vacina para parar com essa baixaria. Aí, tomara que eles não me vejam. Breno Henrique, oi! E aí, você fala que você fala o TH em Play trazendo mais um vídeo de mods no GTA... Scorpion? Oi, chefe, tudo bem? Como é que você está? Coloque a mão na cabeça. Opa, desculpa, senhor. Para não cumprimentar. Assim, rapa, não sabe nem apertar. Aqui, ó. Calma, dedo do meio. Faz a viagem, rapa. Cadê essa preula? Sim, salve. Salve, é isso. E o Sobrenor, eu preciso que você modele uma vacina para mim. Sim, senhor, senhor. Eu posso modelar, mas você me bota na sua tela final, por favor, Scorpion. Por favor. Descrição também, pode ser? Pode, pode. Você é doido? Doido, mas uma vacina escorpionária para o Scorpion. Tá bom. Saindo já. Vou fazer um tobogã para você também. Quer um tobogã para gravar um vídeo com uma boca gigante sua, aberta, sabe? Como você tem, como você dá... Ah, tudo bem, então eu vou modelar isso para você, então, Scorpion. Caramba, galera, esse é o mais bolado dos mods. Aqui, eu vou modelar, eu vou modelar. Eu vou precisar... E agora, Giovanni, como é que eu posso fazer o model? Pega uma planta da vovó, aqui, ó. Pega uma planta da vovó. Scorpion. Me dá 12 mil reais, por favor, que eu vou modelar. Toma. Você ganha um dia, Scorpion. Você ganha um dia isso aí. Pronto, beleza. 10 minutos. Vou fazer aqui, legal. Pronto, pronto, chefe. Tô pronto, doido, guy. Aqui. Me dá pra mim, galera. Toma aqui, toma aqui. Tá modelado aí. Beleza, é só você spawnar aí com o seu menu aí. O Júlio Nippe irá me fazer agora uns negócios. Pede pro Júlio Nippe fazer os plugins lá. Tchau. Tchau, lindão. Ai, como é o W, patrão. Assina meu Patreon, assina meu... Please, please, subscribe to my Patreon. Please, please, man. Please, I am the biggest modeler. Model maker in Brazil. Every, every world. Scorpion? Oi, meu amigo. Quanto tempo, meu amigo, que a gente trabalha junto. Pois é, você modelou pra mim as Lucky Blocks lá, copiando o James Fire. Mas, hein, eu preciso que você... Isso faz não, o que copiou mesmo foi... Esse foi um conteúdo original, copiado da galera do Mine, lembra? Ah, verdade. Pega na minha maleta e coloque aqui o script pra vacina do amor. Ah, vai, o script aí, eu fiz aqui o script. Tudo no sigilo, ó. Você tem que baixar aí o Nipps aí pra... Nipps, porra. Mas você tem que tirar aquele negócio de ficar tendo que reiniciar o jogo só pra quem não é Patreon. Não, tem que pagar pra ganhar dinheiro, senão... Beleza, seu Júlio Nippe. É o mínimo de prestígio que eu posso ganhar. Mas antes, antes, vamos fazer aqui o que a gente sempre faz antes de gravar? Ah, sim. Que isso, Scorpion? Você tá chegando? É, vem, pé. Não assim, Gaia. Você não pode fazer isso, Gaia. Aqui ninguém tá vendo. Agora eu vou lá entregar pro Homem-Aranha. Tá bom, Scorpion. Tchau. Um dia sendo traficante. Assine meu Patreon. Assine meu Patreon, por favor. Alguém assine meu Patreon. Amor de... Ai, caramba. Eles estão se beijando. Que não param mais. Cadê o Scorpion? Scorpion, Scorpion. Pegou, pegou. Peguei. Scorpion, pegou o que você pediu. Toma aí, ó. Obrigado, Scorpion. Nossa. Só vacinar. Nossa, essa vacina ficou muito bem feita, modelada pelo Bruno Henrique. Beleza, beleza. Agora que tem essa faca aqui, quer dizer, essa faca batizada com a vacina Scorpionária, eu vou poder fazer com que eles parem de se beijar. Então, toma, vacinei a Ladybug beijando o Cat Noir. Segunda dose. Toma primeira dose, Cat Noir. Yes. Toma vacinadinhos. Galera, agora sim o Homem-Aranha salvou o dia. E agora o Homem-Aranha vai poder namorar a Ladybug, se ela quiser, né? E a Ladybug e o Cat Noir vão poder salvar a cidade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura de campeonária. Se vocês gostaram, vá deixando o seu like, ele mental. Tamo junto. Sua inscrição no canal é de fogo e é nóis. Valeu.